Música Estamos aqui da Alexandrino de Alencar, enfrenta o boxe dos namorados Vou passar em algumas ruas aqui para vocês Vamos até Lagoa Nova, quem conhece comenta Essa aqui é a Alexandrino de Alencar, vai até o Alicrim Só que a gente vai pegar ali, à esquerda, na Rua Barbosa Sentindo o bairro de Lagoa Nova Não esquece de deixar aquele joinha aí para nós, meus amigos Isso ajuda muito o YouTube a recomendar nossos vídeos Compartilha, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito É só apertar aí embaixo aí, inscreva-se, está aí embaixo do vídeo Se quiser ajudar nosso canal aí, meus amigos É só apertar aí nesse nomezinho aí, membro Seja membro do nosso canal Isso fortalece muito Eu quero mandar um abraço aí para todos os membros aí do meu canal Muito obrigado E o abraço hoje vai para o meu amigo Sérgio, lá de Sergipe O homem é bom, viu? Sempre assistindo aí nossos vídeos Muito obrigado aí, meu amigo Que Jesus continue lhe abençoando E vamos em frente A gente pegou aqui a Rui Barbosa Bairro de Tirol E essa aí é a nossa vista Da nossa capital, viu? É Natal, meus amigos Rio Grande do Norte Nossa capital é bonita Se você não conhece, vem visitar, meus amigos Tem vários pontos turísticos Tem praia, tem dunas Tem lagoas Tem o que você procurar Aqui tem, viu? Aqui é rico, viu? Aqui é uma riqueza Coisa de Deus Praia de Ponta Negra Praia de Pitangui E a gente continua aqui Na Rui Barbosa Vamos em frente Vamos passar ao lado Do Arena das Dunas Se você conhece, comenta Fala aí de onde você está assistindo Nossos vídeos, meus amigos Pra gente saber até onde esse vídeo está indo Eu respondo a todos vocês, viu? O abraço hoje vai para o meu amigo Eduardo Pérez na BR Um abraço, meu amigo Eduardo Pérez na BR Mostra aí nossa capital também Tem um canalzão top aí no YouTube Fala a pena você dar uma buscadazinha lá no canal dele E hoje o sol aqui está fevendo, viu? Ali, aquele muro branco ali Com aquelas listras ali Azul e amarelo É um colégio objetivo Tem esses prédio aqui Tem outros em construções E essa rua cruzando aqui É Antônio Basílio Antônio Basílio com a Rui Barbosa Aqui eu acho que já é o bairro de Lagoa Nova O bairro de Lagoa Nova é grande, viu? Pega uma Uma área bastante grande aqui de Natal Tem nem uma Uma placazinha aí Pra gente identificar Mostrando aí pra vocês Ruas da nossa capital aí, ó Show de bola, viu? Quem conhece, comenta Sei que tá fora aí Do nossa capital Tá matando aí a saudade aí Com esses vídeos aí, meus amigos Assista aí até o final Que o bom tá pra frente, viu? O bom eu vou mostrar ainda, viu? Vamos passar ali em frente Nosso campo Nossa arena das dunas Nosso estado de futebol, né? Foi feito aí pra Receber jogos aí da nossa Copa E ficou aí até hoje, viu? Tem bastante evento neles aí, né? Muita festa, muito show E a gente segue aqui em frente Tem bastante condomínio aqui, ó Nosso lado direito, né? O bairro aqui, as ruas já é bem diferente Eu costumo filmar mais Zona Norte, né? Olha aí a diferença aí Das casas, da paisagem, né? Olha aí, ó Tudo bonito Tudo limpinho E a gente continua na Rui Barbosa, viu? Essa Rui Barbosa é Bem comprida ela O asfalto tá até bom Não tem aquela buraqueira toda O sinalzinho aqui é demorado Tem essas ruas aqui, ó Calçamento Com essa chuva Cavou bastante buraco nessas ruas Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui A direita Vamos pegar a direita aqui Sentido Avenida Lima e Silva Sinalzinho demorado Demorado assim que é muito carro, viu, meus amigos? E ele é três tempos Esse é o Onyx Turbo LT Ficou bonito, viu? Show de bola Aqui é o nosso horário de almoço Você tá vendo aí bastante Bastante carro, né? Muita gente voltando do almoço E abriu e vamos seguir Tá vendo que ele é três tempos Essa aqui é a rua Newton Chaves Pra trás ela sai em frente O quartel ali O quartel militar, né? O quartel do exército Newton Chaves Bairro de Lagoa Nova E ali, ó Do nosso lado esquerdo Nossa Arena das Dunas Muito bonito, viu? Essa cobertura aí É top, viu? Olha a vista daqui, ó Por baixo aí, né? Da rampa aí É a BR-101 É a Salgado Filho E a gente segue em frente Enfrente aqui Avenida Lima e Silva Prudente de Moraes E também dá acesso A rodoviária Tiró Centro Petrópolis Aqui já é a Lima e Silva Aqui já é a Avenida Lima e Silva Bastante carro Já estão fazendo aí, ó Os camarotes aí Pro Carnaval Carnaval Já tá perto aí E vamos passar aqui Por dentro do túnel Da Lima e Silva A semana passada O caminhão Quebrou aí dentro Porque só passa um carro, viu? Aí ficou interditado Um bom tempo aí, ó Avenida Lima e Silva Aqui é um Um túnel vazado Que ele chama, né? Eu chamo túnel aberto E vamos continuando aqui Na Lima e Silva Vou filmar pra vocês ali Até a Jaguararia Vamos cruzar aqui A São José Ele lá vinha Mão única aqui Agora daqui pra frente Já é Mão dupla É de quem vai De quem vem É carro, meus amigos Não é brincadeira, não Epa Quase que causava Um acidente aqui agora, ó Ximaria O cabra cruzou aí De repente A moto ia passando Tem que ter muito cuidado É, viu? É perigoso Ficaria sofrendo um acidente aí Porque o rapaz do carro Cruzou De vez, rapaz Eu, amigo Foi por pouco, viu? É, o susto foi grande, hein? Na frente Mais, né? O cara cruzou de vez Uma mulher Uma mulher Uma senhora É Tem que ter muita atenção